Música Um, dois, três Vou dizer minha mulher Paraná Capoeira me venceu Paraná 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 Oi, oi, gente Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal De um futebol alegre Que é o Rafael, meu namorado Acho que você já conhece porque ele já esteve aqui no vlog Custou gravar vídeo comigo Mas até que enfim Estamos aqui E ignore os barulhos alheios aí Porque onde eu moro Como eu já tinha dito aqui É muito barulhento Então Vamos para o que interessa A gente preparou algumas perguntas E... A produção vai passando os pratos pra gente Produção Cadê o seu? Não vale não Me dá a minha também Quem vai receber o meu primeiro? É lógico, é eu Para ficar Arroz Já vai começar Espera aí Para começar a senhora Não, eu sou a primeira Vou tirar então dois a um Dois a um de duas pessoas Paraná É Láu Pega Láu Essa aqui você não vai acertar? Liga de falar isso Não vale não Não, rapaz Tem que ser coisa que já falou Meu filho Deixa eu ver Acho que nem eu sei Você não separou as perguntas óbvias não Liga cinco anos ali Qual que é a minha mania? Minha mania? Balançar a perna Molder tampinha Não acerte Respondi agora Você vai ter que perguntar a outra É lógico Teve um imprevisto aqui Não, eu acertei Agora é minha vez Eu falei Balançar a perna Molder tampinha Todas as manias É o qual? Qual o dinheiro? Você que leva, né? Não, tem que fazer pergunta É isso, acertei Qual foi o primeiro presente que eu te dei? Foi aquela cachetinha assim ó Que cachetinha? Cheio de negócio Seu nariz Vai passando os pratos Sempre quis fazer isso Não, Vitor Não, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Traz na toalha Ai, não ouviu Ai Aqui Ó, pai, olha Não valeu não Não valeu Não valeu Foda Mãe Ai, tá tudo de novo De barbeiro Qual que é a coisa Que eu mais tenho vontade De comprar Atualmente Você não me falou nada Agora Acessório Não vai No meu computador Não pode No meu computador Mão pra trás Não pode bloquear Não pode bloquear O seu computador O que com o meu computador? O que? é uma cadeira Próxima, próxima, cadê o Chantileira? Quantos vídeos eu tenho no canal? O prato é pra ela Quanto? 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 Três Nossa É, eu sei Vem cá O prato Meu Deus O prato Aqui sim Esse vídeo Estou só um pé Estou só um pé Cuidado, gente Vai, limpa, limpa, limpa Para, não se perca Não dá Só uma Já me deu duas Descei Um cavalo Oh Nem tem nada aí Não tem Não vem Anda Voltando 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 Eu não começo com o curador Quanto tempo que a gente estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Não pode contar não Dois e sete meses Dois e sete Meu, você sabe Quanto dias? Doze 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 aus Você falou roupa Então, que blusa que era? Era o que? Era uma blusa preta Como? Fala, como que ela é? Mais ou menos. Dá uma chance. Larga, apertada. Com uma blusa larga. Você tava fazendo um short, claro. Acertou? Mentira, era um bode. Era um bode. Era um bode preto. Era um bode preto. Você teve chance, tá, rapaz? Eu tive joga até agora. Era um bode preto. Era um bode preto, mas era um obstáculo. Mas eu sentei. Então vai lá. Qual que é o apelido, apelido, apelido que eu menos gosto? Apelido que você menos gosta? Não. Eles falam e não é isso. Quando eu era pequeno, na escola, eu sabia tudo. Loro de manhã. Loro de manhã. Como eu mostrei nessa dancinha? E onde eu morava? Onde eu morava? Foi... Eu seguia andando alguma coisa. Andando em quê? Foi uma vela planta bicicleta. Ah, ah, ah! Eu falo. Sei, mas eu vou ter chance. Estou na estrada? Está, mas por qual lugar? Era pela vista. Está vendo? Ei! Foi de palma. Foi de palma. Não faltava. O que eu acho mais lindo de você? Tudo Minha boca Nome da minha mãe completa Que pergunte Edna Ferreira de Paz da Lopes Qual que é a nossa mãe completa? Maria Raquel Rocha Luz Meu pai é o mais fácil 1, 2, 3, 4, 5 Silva Lauf Como? Você quer contar tudo? Como? 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 Como assim, meu pai? Como? Como? Você foi numa festa? Você estava de samba? Foi numa boteca, a gente conheceu com seus amigos todos juntos Como que você não gostava disso? Espera, espera Mentira Mentira Qual? Você morava no... Me fala rápido rapaz Não pode ficar pensando não Pode, é a escola infantil Eu não conheço o nome O nome Eu já te falei Arco-íris Arco-íris A cabeça Cinderela Nossa, nem minha mãe fala Não, levou uma tortada na cara também A vaca de neve A vaca de neve Olha, ele tem um sobrinho hoje estuda É tudo quanto é de neve Qual o nome do meu primeiro animal de estimação? Você não vai ser Você nunca me falou isso? Era o que? Era o que? Cassou? Gato? Era o que? Era o que? Uma vaca Era uma vaca? Era uma vaca Não, não era vaca toda Era vaca que meu pai me deu Você tinha um animal de estimação, vaca? A vaca é um animal, ué Não Torta dela Era uma vaca de estimação Ficava na roça Qual o que era o nome dela? Você nunca me falou não Suquita Agora já? Já é Qual que é o nome? Minha mãe Minha mãe Já perdeu Não Me pausa Me move Me move Por que que eu não como? De jeito nenhum Que eu não gosto Calma Fala 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 Rafael, fala Não vale ficar pensando não Por que que eu não como de jeito nenhum? Por que? De jeito nenhum É, eu não gosto Nem se tiver assim eu como Não é de novo Que? Berinjela 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 Qual que é então? Fala primeiro Eu tava sentindo morta The hundreds NÃO! Rafael, você não me chamou assim Já acabou de falar Então Você errou Você falou gota Torta nela Torta nela Torta nela Tem que deixar Tem que deixar Tem que ser exato Tem que ser exato Tem que ser exato Tem que ser exato Pode ser mais ou menos Quatro Quatro Três Já fui Meu oito Quatro e alguma coisa Quatro às vezes 60 Meu oito raiva Espera vamos Quero fazer mais um 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 Mais um, mais um. Olha lá, com o prato. Ai, que susto. Eu vou dar um... Olha o prato. Respiratador, eu vou botar uma portada. Vamos encerrar isso aqui. Ai. Eu já tava tão pensando. Olha o suco ali em cima. Vamos encerrar aqui, amor. Não, mas não é pra você. O vídeo é de torta na cara. Então me dá um. Não. Não. Nossa, senhora. Tá chocando, gente. Bom, não, é certo, é certo. Tá. Então, um pouquinho. Olha aqui. Ó. A gente vai encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me ajuda. Valeu, falou. O que tem que fazer? É o sininho assim, ó. Do joinha, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. E não deixe de comentar. O que vocês acharam. Não. Tota aí. Não deixe de comentar o que vocês acharam. E qual outro desafio que vocês querem. Não vai ter jeito de encerrar esse vídeo. Sério, não. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, passou o dia do dia que a gente gravou o Torta na Cara. Porém, o Dioleto, meu irmão, ele tá com o Torta na Cara de todo mundo. E só ele que saiu limpo nessa. Aí a gente decidiu hoje, porque sobrou um restinho de chantilly, tacar a torta na cara dele. Então, ele vai... Quando ele levanta, ele vai pro banheiro. Nossa, deixa eu sair daqui. Tô falando baixo, porque eu tô com medo dele escutar. E... Quando ele levanta, ele vai direto pro banheiro. A gente tá esperando ele sair do banheiro. Na hora que ele sair do banheiro, a gente vai dar a tortada na cara dele. E no dia, ele escondeu o chantilly. O resto que tinha, ele escondeu, sabe? O chantilly. Só que hoje, a gente teve a brilhante ideia de fazer isso. E eu vou colocar aqui no vídeo, porque a vingança é hoje. Como é aquele ditado? Como é aquele ditado da vingança? Como é aquele ditado da vingança? Vingança não sei o que lá. Matar o meu... Como é? Vou colocar aqui a frase inspiradora para esse. E é isso. Cadê? Onde que tá? Cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.